Abertura 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 2, 1. 1, 3, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 3. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Sim, dá não, eu acho que não fico. Não é, senhor. O nosso place... Vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui tem que ver! Vamos lá, vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Também. Bored, né? Táx variance. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.